Poder, poder, não poder, poder Quer conhecer um irmão, então dê poder Poder, poder, não há submissão Poder, poder, quer conhecer um irmão, então dê poder Poder, poder, não poder, poder Quer conhecer um irmão, então dê poder Poder, poder, não há submissão Poder, poder, quer conhecer um irmão, então dê poder Se Judas lavou as mãos, irmãos, lavemos a alma Pra aliviar a dor da selvageria, a fauna Música, seja qual for, por clamor de algumas palmas Ora, ora que estou na selva fazendo salamina Não se oprima, a personalidade opina Apenas quem domina a procura da cura Que mistura seus bordões O poder, poder, educa pra que não esqueçamos suas lições Poder, poder, não a submissão A virtude social tá com a faca no coração Seca a boca insônia daquele bicho homem Que não assume, some, dá um grau no meu microfone Madruga é a senha, pro fogo traz a lenha Um que é outro desdenha, vontade é ferrenha De poder calar as palavras mal faladas que nos ferem Vidas só se comparam, desventuras em sério E o que nos diferem, esperem que o trem já vem Fanfarronagem tem, gente de bem também Bala pra molecada, chiclete, caramelo Rolete, chinelo, sorriso amarelo, engole a seco Não tem passe livre, nem nunca tive que pagar revo Aqui um desentupidor de fossa, tem nariz entupido Descogestionante é malva, por hora tá garantido Contador de história é forest, o papo é de responsa Não sou amiga da onça e desenrole é pra amigo Poder, poder, não poder, poder Quer conhecer um irmão, então dê poder Poder, poder, não há submissão Poder, poder, quer conhecer um irmão, então dê poder Poder, poder, não poder, poder Quer conhecer um irmão, então dê poder Poder, poder, não há submissão Poder, poder, quer conhecer um irmão, então dê poder Oi fortalece Quem te fortalece Me ajuda que eu te ajudo E sem vocês eu não sou nada Mas juntos nós somos tudo Oi fortalece Quem te fortalece Me ajuda que eu te ajudo E sem vocês eu não sou nada Mas juntos Fortalece Quem te fortalece Me ajuda que eu te ajudo E sem vocês eu não sou nada Mas juntos Nem é por questão De boa intenção Menos em ligeiro E sem paradeiro Contando com a sorte Fazendo missão Vai pro camburão Então puxa a visão Esmola eu não quero Café fome zero É o que eu quero Por educação Rei das esquinas Camanos e Minas Conheço essas ruas Com a palma da mão A rua é meu clã Dono de vã Espoça que eu fico Até de manhã Tô esquisito Fazer o que? Sou mais um digito O sistema não vê Convicções contradizem os fatos Barriga vazia Comida no prato Passado a limpo Papel de contrato Menor que é rato É disposição Aqui na selva O mais forte é o Leão Televisão Audiência Desastre Na diversão UFC Combate tem Apoia quem bate também É preciso ser forte Pra sobreviver Eu vou sair saindo Lareca tá vindo Tem sopa na combi Pra fortalecer Só quem tá no clima Oi fortalece Quem te fortalece Me ajuda Que eu te ajudo E sem vocês Eu não sou nada Mas juntos Nós somos tudo Oi fortalece Quem te fortalece Me ajuda Que eu te ajudo E sem vocês Eu não sou nada Mas juntos Nós somos tudo E o Wine Tribute Box